Música O evento Universo Bio pretende discutir temas que vão além dos assuntos abordados nas salas de aula do curso de Biologia. Serão dois dias de muita informação no campus da UESB em Conquista. Nos dias 13 e 14 de junho acontece o primeiro Universo Bio aqui na UESB Campus de Vitória da Conquista. E quem vai nos dar mais informações sobre o evento é Gisele Moitinho, ela que é uma das organizadoras também, né? Explica pra gente o que vai ser esse evento que acontece a primeira vez, né? Na universidade. Isso, esse evento é organizado pelos alunos de Biologia e assim, é pra gente mostrar as áreas da Biologia que não são focadas dentro da universidade. Então são áreas que os alunos ainda não conhecem. Por exemplo, relacionadas ao meio ambiente, à saúde, por exemplo, a gente tem uma área nova chamada Neurociências. E esses alunos ainda não conhecem, a gente tá trazendo essas áreas pra que eles possam conhecer mais um pouco. E vai ter uma programação bem diferente aí pro pessoal, algumas atividades também. Isso, aí à noite, por exemplo, da sexta-feira do dia 13, a gente tem uma palestra sobre o CF Bio. No final a gente tem um coquetel e durante o evento a gente vai ter atrações, um grupo de dança e Léo Leão, que é o cantor que vai estar encerrando o coquetel. Ao sábado a gente tem duas mesas redondas, no caso, pela manhã sobre meio ambiente e à tarde sobre a saúde. E no final a gente vai ter uma oficina de zumba pra galera sacudir um pouco. Então vamos aproveitar o espaço, fazer o convite, lembrar dia, local e horário. Então, os dias vão ser 13 e 14 de junho, que vai acontecer lá no Teatro Glauber Rocha, todo o evento vai acontecer lá, daqui da UESB. E fica aí o convite pra galera participar, a gente tem uma carga horária de 10 horas, com certificado. As inscrições podem ser feitas tanto no colegiado do curso, quanto com o pessoal do CEAR, ou pela página Primeiro Universo Bill, a página que está no Face, através do depósito bancário. Muito obrigada então pelas informações, está feito o convite. Camila Moraes para o UESB Notícias. Em dia de estreia brasileira na Copa do Mundo, tem gente que gosta de torcer com as cores da seleção. Em conquista, as unhas decoradas com a bandeira do Brasil e o verde e amarelo são a opção escolhida. A customização das unhas é mesmo uma febre, mas agora em clima de Copa, as atenções estão todas voltadas para o Brasil. As mulheres não querem mais aquela coisa básica, aquele esmalte nude, uma única cor e acabou. O monocromático já saiu de moda há muito tempo. As mulheres hoje querem um degradê, um ombre, um carimbo, um adesivo. Então elas querem sempre uma coisa nova. O que aconteceu com a Copa foi que as mulheres passaram a querer o que? O verde, o amarelo, o azul e o branco. Eu vou pintar da Copa porque amanhã vai ser a estreia do jogo e eu quero ficar com as unhas bonitas para a Copa, na moda. Agora é a vez do verde, do amarelo, do azul e do branco. E é claro, os desenhos também ajudam a incrementar o estilo das unhas, com bandeiras, brilhos e estrelas. Tudo o que lembra a seleção. O que mais tem saído é óbvio, a bandeira em si, o desenho da bandeira do Brasil. A bandeira e as estrelas estão sendo o mais buscado, além da francesinha, da unha amarela com a francesinha verde. A Gabriela já está com as unhas brasileirinhas há mais de uma semana e já voltou para renovar os desenhos e garantir as unhas bonitas para acompanhar os jogos. Eu sempre gostei de fazer decorações, mas agora por causa da Copa... O que você escolheu aí? Eu escolhi um simples, mas meio cheguei. Gosto de brilho, então coloco a bandeira do Brasil, a decoração tinha os brilhos, aí eu pedi para colocar mais brilho. E agora vai ser satisfeita e curtir a seleção também? Com certeza. Estou sempre para o Brasil aí. E tem até coleção nova para fazer bonito na temporada. E quem está à frente do negócio também acabou se rendendo à nova moda. A gente tem desde o Don't Boston of Me Around ao Red Hot Hill, que são cores que vão desde um cinza, mais um nude, que vem inspirado no cinza de São Paulo, com um vermelho, um amarelo, um verde, que vem inspirado no Rio de Janeiro, no samba, no carnaval, enfim, em todas as cores e sabores que o Brasil tem. Você está à frente da loja, mas também já se rendeu aí com as cores, né? Pois é, né? Eu estou fazendo a minha. Agora, muito felizmente, não terminei a bandeira, porque é a busca tão grande que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Mas como todas as minhas clientes, eu também estou colocando as cores do Brasil na minha unha. E por hoje é só. Você assiste agora ao TVE Notícias e depois ao Prosa Cultural. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho